Lá vou eu O violão pra cantar onde eu chegar Antes de partir eu vou rezar lá na capela Pedir a Deus pra que olhe o meu amor Pois Ele vai ficar à espera Ó Deus, cuide dEle enquanto por aí eu vou E quem quiser uma carona pro sertão Vem aqui pro caminhão Pois agora eu já vou Eu sou tatuja e também sou caminhoneira E pelo meu Brasil inteiro Transporto a carga de amor Vejo no campo uma flor e lembro dEle Ah, se eu pudesse olhar e levar pra Ele Infelizmente estou longe da casinha Onde mora a vida minha E é o meu viver Mas em breve eu estarei lá Enquanto isso eu vou rodar E cantar pensando nele E quem quiser uma carona pro sertão Vem aqui pro caminhão Pois agora eu já vou Pois agora eu já vou Eu sou tatuja e também sou caminhoneira E pelo meu Brasil inteiro Transporto a carga de amor E quem quiser uma carona pro sertão Vem aqui pro caminhão Pois agora eu já vou Eu sou tatuja e também sou caminhoneira